Fala galera do Garage RJ, seja bem-vindo ao meu canal, fica comigo até o final, estamos aqui na Jeep para mostrar esse Compass, essa aqui é a versão Overland do Compass com motor 2.0 T4, o Rikene pessoal, carro bacana demais e como ficou bonito e elegante o carro. Câmbio automático, 9 marchas, um ZF9HP, câmbio ZF, chique, carregador por edução, ar digital dual zone. Esse carro pessoal tem uma plataforma Small Wide, tração integral sob demanda, que você puxa para ter acesso ao capô, o código do motor T4 Rikene, 2.0 turbo gasolina com 272 cavalos, 40,8 de torque. E esse torque está disponível a 3.000 RPM, aquele está ali da manta acústica do capô, a cor desse carro é um cinza, olha isso, cinza granite com black roof que é o teto. Aí está o motor com 272 cavalos, 40,8 de torque, esse torque disponível a 3.000 RPM, tem essa varete que você tira e encaixa aqui para manter o capô erguido, bem bacana. Esse carro tem um 0 a 100 em 6,8 segundos, vai estar tudo na descrição do vídeo, com velocidade máxima de 228 km por hora pessoal, bacana hein, suspensão independente McPherson, tanto na dianteira quanto na traseira. Olha o design desse carro, olha que bacana, temos duas saíres de escape, uma em cada lado, detalhe da parte de baixo do carro aí para vocês. Aqui a nomenclatura da versão Overland, câmera de ré, aqui a logo 4x4, tem essa pintura biton, cinza na carroceria, e preto o teto, rodas novas, que são da versão Overland, que são muito bonitas por sinal. Medida 235, 45, aro 19 pessoal, olha aí, detalhe do pneu, letra S, esse carro já é 2025, parte traseira aqui, temos a saída do ar-condicionado, entrada USB do tipo A, do tipo C para carregamento, os bancos em couro, apoio de braço, né, soltar aqui o cinto, com porta-copos, detalhe aí do carro interno para vocês. Não tem teto solar, ao contrário do Commander, que fizemos vídeo anteriormente, que já saiu aqui no canal, aquele carro lá preto, aquele Commander, tem sim um teto solar panorâmico, mas o Compass, ele é mais em conta, né, e também vai andar um pouco mais. Esse carro está custando R$ 269 mil, enquanto comenta R$ 308 mil. Esse carro tem, aqui é a parte de motorização, né, potência, atração 4x4, roda 019, esse carro tem assistente de direção ativa, piloto de conselho adaptativo com a função Stop Go, comutação de farol alto, detector de fadiga, aviso de mudança de faixa, aviso de colisão frontal e frenagem de emergência, reconhecimento de placa de trânsito, muito bacana, rebatimento elétrico do retrovisor, tem multimídia de 10.1 polegadas, com GPS, 7 airbags. Pessoal, estamos aqui na Fusca Preto Autopeças, eles têm lojas na Barra, na Taquara, Itaguaí, Miguel Couto e a matriz que fica em Nova Iguaçu. Pessoal, eles têm alma de aço pro seu carro, para-choque, para-lama, farol, capô e muito mais. Diversos acessórios, também tem parte elétrica, tem parte pro seu carro de rádio, bluetooth, multimídia, não perca, câmera de ré. Cara, tem muita coisa, estética automotiva, tem parte pra engates, o reboque da sua picape, tem a bag que vai no teto do carro. Então, pessoal, não perca, conheça a Fuscão Preto Autopeças, uma loja de confiança, tem o site deles, nada esquecendo o vídeo, tem todas as informações e não esquece de, no final, dar a sua avaliação, o seu joinha. Valeu, pessoal! E muito mais, esse carro, pessoal, tem 1,81 de largura, 1,64 de altura, 1,19 centímetros de altura do solo, ele tem 4,40 de comprimento, 4,40 de comprimento e 2,63 de entre-eixos, 2,63. Porta-malas, 4,76 de litros, porém, se você rebateu o porta-malas, vai pra 1,180 de litros. Pô, muito bom, hein? Ó, mas esses 4,76 é com aquela medida nova que a Jeep fez, que é como se fosse enchendo o porta-malas de litros d'água. Se for pela, por VDA, né, que fala por cubo, tem 420 litros o porta-malas, porque o porta-malas é o mesmo, né? Ó, tomada 12 volts, iluminação aqui nos cantos, ó. Subiu o FIDA Beats, e toda a informação desse carro vai estar na descrição do vídeo. Detalhe do step. E, galerinha, quero dar um recado pra vocês de uma novidade que eu trago aqui no canal. O que que é, pessoal? Vou mostrar aqui a vocês, só um minutinho. Deixa eu entrar aqui no Compass. E vamos falar a vocês o seguinte, da nossa parceria, pessoal, com a empresa Baimotors. O que que é a Baimotors, pessoal? Você que tem seu carro, tem seu SUV, não é bom você andar desprotegido, né? Então, lembrando que você, que tem seu carro, não precisa ser o seu SUV, não. Tô dando exemplo porque a gente tá gravando aqui no SUV. Ou tem o seguro, tá pagando o quanto no seu seguro, pessoal? Tá pagando o caro? Seguinte, na descrição do vídeo tem o Instagram do canal. Você pode estar entrando em contato comigo através do direct. Ou nosso e-mail. Também tem um telefone aqui, ó, que vai estar aparecendo de contato. Pra você entrar em contato através do WhatsApp e conversar comigo. Que eu encaminho pra vocês, pra alguém da nossa equipe, te ajudar a fazer a contração. E você contratar a proteção pro seu veículo. Vai pagar bem mais em conta que o seguro tem proteção a partir de R$39,90. Então, impressionante, né? Eles tem proteção contra roubo, furto, colisão, perca total, assistência 24 horas, pessoal. Isso mesmo. Em caso de perca total, eles indenizam o seu veículo em 100% da tabela FIP e pagam integralmente. Não parcela nada. Pessoal, você que é aqui do Rio, principalmente, tem atendimento especial diferenciado. Mas eles também atendem e cobrem todo o território nacional. Isso mesmo, todo o Brasil. A gente vai fazer alguns eventos em parceria com a Baimotos. Vai ter alguns eventos com churrasco, comida, brindes e muito mais. E você que é aqui do Rio, que eu tô falando, pode participar. Em breve estaremos divulgando. Tanto aqui no nosso canal no YouTube, quanto no Instagram. Então, não perca, galera, Baimotos, empresa séria, empresa renomada no mercado. Vale super a pena. Muita gente tá contratando. O meu carro tá protegido por eles, inclusive. Tem reboque, assistência de reboque em todo o território nacional. E, cara, é muito bacana. Bater o carro. Tem oficina pra você consertar seu carro. Então, é muito interessante. Vale a pena. Tira um tempinho, faz uma apontação. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E você que fechar, vendo através do canal, vai participar de brindes, pessoal. Vai ter um clube de benefícios. Então, além de você ter seu carro protegido, vai ter desconto em estética automotiva. Coisas pra sua casa. Funilaria pro seu carro. Enfim, muita coisa, pessoal. É só benefício. Então, vai lá e já proteja o seu veículo. Valeu? Outro detalhe. Falando aqui do Compass. Vou deixar aqui a luz acesa. Luzinhas internas. Retrovisor eletrocrômico. Esse carro tem aparelhamento com o aplicativo da Jeep. Olha que legal a chave presencial. Aqui a abertura, atravamento. Partida remota. Esse carro tem. Aqui o detalhe do volante. O volante revestido em couro. Aqui você tem os comandos, né? De mexer aqui no... No painel do carro. Atender, desligar uma ligação. Aqui o piloto de cruzeiro. Desse carro. Não é. Olha, isso aqui é adaptativo. Gol do comando. A gente gravou. Pé no freio. Apertei aqui. Já ligou o carro. Olha o painel desse carro. Que bacana. Painel digital. Câmera de ré. Ela tem um ângulo. Para onde você está virando o volante. Carro sensacional, pessoal. Muito interessante. Aqui você tem o rebatimento elétrico do retrovisor. Olha aí. Já rebateu o retrovisor. E aqui você já abriu o retrovisor. Então vale a pena você conhecer esse carro V pessoalmente. Pelo preço, né? Que está custando um Compass Overland. Achei bem interessante a proposta aqui. O couro na porta. Muito, muito legal. O som é da Beats. O do comando é. Haviman Cardon. Temos aqui acendimento automático do farol. O ajuste de altura do farol. O ajuste de brilho do painel. Aqui ajusta a coluna de direção. Altura e profundidade. Achei de descida. O for lock. Aqui você tem. Ele acende. Os modos de terreno. Dá para deixar no automático. Carregador por indução. Aqui ó. Entrada USB do tipo A, tipo C. O área digital do Ozone. Aí aqui você tem. O. Aqui você tem. Start Stop. Controle de sensibilidade. Alerta de faixa. Desligar o sensor de sonamento. E muito mais. Tem GPS nativo. Conforto. Que é a parte do arco-condicionado. Música. Parte de veículo. Como a câmera. Aplicativos. E o GPS. Então vale a pena vocês conhecerem. O carro. Vale super a pena. O banco elétrico. Como eu falei. Regulagem elétrica. E aqui a parte traseira. Do carro. Também couro na porta. O banco em couro. Bom acabamento. Apoio de braço. Comporta objetos. Corta copos. E aqui. Você tem. Entrada aqui. USB do tipo C. Do tipo A. Para carregar. Saída do arco-condicionado. E é isso galerinha. Espero que você gostasse do vídeo. Está aí. Jeep Compass. Overland 2.0. Carro bacana. Olha aí. Detalhe da iluminação do carro. A assinatura. Ele tem aqui um LED no farol. Que é o LED. DR-Ed. E luz. Deposição à noite. É isso aí galerinha. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.